Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aqui à nossa playlist sobre regressão múltipla. E, nessa aula, nós vamos falar sobre álgebra de matrizes. Vocês devem estar se perguntando, eu não sei nem, mas regressão múltipla, a gente vai falar sobre matriz? É isso aí, pessoal. É preciso. Nós temos algumas noções básicas sobre o que é uma matriz, álgebra de matrizes, para depois, sim, a gente começar a falar de uma forma mais profunda sobre regressão múltipla. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, vai acompanhando aí, que a gente vai ter várias aulas ainda de regressão múltipla e sobre outros temas muito importantes para análise de experimentos. Dando continuidade aqui, então, vamos lá. Vamos, inicialmente, definir o que é uma matriz. O que é matriz? Matriz é um arranjo de números, um arranjo de elementos, que pode ser retangular ou pode ser quadrado. Pode estar dispostos em linhas ou pode estar dispostos em colunas. Veja bem, eu posso ter aqui uma matriz. Dentro dessa nossa matriz, vou ter vários valores, vários elementos. Posso ter uma única linha ou uma única coluna ou várias linhas e várias colunas. Se o meu número de linhas for diferente do meu número de colunas, eu posso falar que eu tenho um arranjo retangular, uma matriz retangular. Se o meu número de linhas for igual ao meu número de coluna, nós vamos ter, então, uma matriz quadrada. Se a minha matriz tiver uma única linha, eu vou falar que eu tenho uma matriz linha. Se a minha matriz tem uma única coluna, eu vou falar que eu tenho uma matriz coluna. Geralmente, quando a gente tem uma única dimensão, uma matriz com uma única linha ou uma matriz com uma única coluna, a gente chama ele de vetor. Então, o vetor nada mais é do que uma matriz que tem uma única linha ou uma única coluna. Geralmente, a gente utiliza algumas notações aqui para nos auxiliar a entender a dimensão da nossa matriz. Nós colocamos aqui uma letra que indica a nossa matriz. Geralmente, sempre quando é matriz, a gente coloca uma letra maiúscula, indicando ela, tudo bem? E nós colocamos aqui um valorzinho que eu simbolizei aqui para o indexador M e um outro valor que seria o nosso indexador N que nos diz a dimensão da nossa matriz. O primeiro indexador sempre vai ser o nosso número de linhas e o outro aqui vai ser sempre o nosso número de colunas, ok? E dentro aqui da nossa matriz, nós vamos ter os nossos elementos, os nossos valores, que geralmente a gente representa com uma letra minúscula. E na frente dela, a gente coloca dois numeros que vão indicar a coordenada que esse determinado elemento está dentro da nossa matriz, tudo bem? Então, aqui eu tenho uma matriz A de M' em N colunas, nos diz a dimensão da nossa matriz. E se eu tenho um elemento e eu falo que ele é IJ, esse IJ vai ser a coordenada desse elemento dentro da nossa matriz. Se eu falar que eu tenho um A1, 2, 1, quer dizer que esse nosso objeto, esse nosso elemento, ele está dentro da nossa matriz, na linha 2, coluna 1. Então, isso daqui são indexadores que nós utilizamos para nós encontrarmos o nosso elemento dentro da nossa matriz e isso daqui são valores que a gente coloca depois da nossa matriz para indicar quantas linhas e quantas colunas que a nossa matriz possui. São anotações muito importantes para a gente trabalhar, para a gente representar as nossas matrizes. E a gente pode ter matrizes de diferentes tipos. A gente pode ter uma matriz quadrada, que obviamente é quadrada, ou seja, tem o mesmo número de linhas. O mesmo número de linhas é o mesmo número de colunas. Uma matriz retangular, que obviamente é retangular, o número de linhas e o número de colunas é diferente. Quando a gente tem uma matriz quadrada, nós vamos chamar de diagonal esses valores que a gente tem nessa diagonal aqui, nesse sentido, nessa linha de azul. Essa é a nossa diagonal principal. Então, uma matriz só tem diagonal se ela for quadrada. Então, só faz sentido a gente falar em diagonal de matriz e a gente vai falando de uma matriz quadrada. Então, o diagonal dessa matriz aqui, nesse caso, vai ser o valor 1, 1 e 2. A gente pode ter uma diagonal que a gente chama de diagonal secundária, que já seria aqui nessa outra direção, cujo esses valores seriam 2, 1 e 4. Tudo bem? Essa matriz aqui é uma matriz que a gente poderia falar, que ela é 3 por 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Quando a gente tem matriz quadrada, a gente pode falar também que ela é de ordem 3, nesse caso aqui, porque são 3 linhas, 3 colunas, ordem 3. Se a matriz tivesse 5 linhas e 5 colunas, eu poderia falar que ela é uma matriz quadrada de ordem 4, de ordem 5, 5 linhas e 5 colunas. Tanto é que são só algumas denominações muito importantes para a gente começar a falar a mesma língua. Nós podemos ter uma matriz triangular. O que seria uma matriz triangular? Elas são matrizes onde os elementos abaixo ou acima da nossa diagonal principal têm o valor zero, ou seja, são todos nulos. Opa, se eu estou falando aqui valor abaixo ou acima de uma diagonal, isso quer dizer que matrizes triangulares são matrizes quadradas. A gente falou que a gente só pode falar de diagonal de uma matriz quando ela é quadrada. Se eu estou falando que a gente tem valores zero abaixo ou acima dessa diagonal, quer dizer, então, que as nossas matrizes triangulares sempre são quadradas. Aqui, por exemplo, a gente tem a nossa diagonal principal, e abaixo dela a gente tem aqui valores nulos. Então, a gente fala que isso aqui é uma matriz triangular superior. Essa outra matriz aqui, a gente tem a nossa diagonal principal, acima dela a gente tem valores nulos. Então, a gente vai falar que isso aqui é uma matriz triangular inferior. Então, são algumas denotações. E a gente tem alguns casos especiais aqui de matrizes triangulares. O que a gente chama de matriz diagonal. Matriz diagonal, ela vai ser uma matriz onde a gente vai ter, fora da diagonal, valores igual a zero. Então, daqui é uma matriz diagonal. A gente tem apenas valores dentro da nossa diagonal principal e fora dela a gente tem valores nulos. Outra matriz triangular bem importante, bem interessante, é a matriz identidade, que é uma situação onde a gente vai ter valores 1 dentro da nossa diagonal principal e fora dela nós vamos ter valores nulos, valores igual a zero. Nesse caso aqui, eu posso falar que essa daqui é uma matriz identidade de ordem 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Se eu tivesse lá uma matriz diagonal com 10 linhas, 10 colunas com 1 na diagonal principal, ou pode ser uma matriz identidade de ordem 10. Tudo bem? Todas as matrizes triangulares são quadradas, logo a diagonal e a identidade também, matriz diagonal e matriz identidade, elas também serão sempre quadradas. A gente tem uma matriz que a gente pode chamar de matriz nula, é uma matriz cujo todos os seus valores são iguais a zero. Lembrando que uma matriz nula pode ser quadrada, mas também pode ser retangular. Eu posso ter uma matriz A e uma matriz B, e eu vou falar que essa matriz A e essa matriz B, elas são idênticas quanto elas são idênticas, quanto é os mesmos elementos. Então, matrizes idênticas são matrizes cujos elementos que as constituem são iguais. Então, vocês estão vendo que a gente está falando aqui vários conceitos importantes, que são necessários para quando a gente for estudar, quando a gente for falar sobre a álgama de matriz, a gente está falando a mesma coisa, a mesma língua. Outra coisa muito importante é a transposta. Quando a gente fala transposta de uma determinada matriz, eu estou falando que eu vou pegar a minha matriz e vou girar ela de forma que as minhas linhas vão virar colunas. Então, é troca de linhas por colunas. Se eu tenho, por exemplo, uma matriz que eu estou chamando aqui de A e era 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, a transposta dela vai ser uma matriz que vai ter o quê? 2 linhas e 3 colunas. Então, basta pegar a minha linha 1 e fazer ela virar, ou melhor, a minha coluna 1 e fazer ela virar a minha linha 1 e pegar a minha coluna 2 e fazer ela virar a linha 2. Isso daqui ela é a transposta. Continuando aqui, o que seria uma matriz simétrica? A gente fala que é uma matriz simétrica em uma situação quando a transposta da matriz vai nos dar um resultado que é idêntico à nossa matriz. Aqui, por exemplo, tem essa matriz, 1, 3, 1, 3, 3 e 2. E se eu fizer a transposta dela, a gente vai ter a mesma coisa, 1, 3, 3 e 2. Então, são matrizes simétricas. Então, isso daqui são termos importantes. Continuando aqui, agora que a gente já falou sobre várias definições, conceitos de matriz, vamos falar sobre operações de matrizes, que também são muito importantes. Dentro aqui das operações de matrizes, a gente pode ter adição. A gente só vai conseguir fazer adição de matrizes em situações onde as suas dimensões são iguais. o meu nome de linhas da minha matriz A igual o meu nome de linhas da matriz B, meu nome de coluna da matriz A igual o meu nome de colunas da matriz B. E, obviamente, o resultado que eu vou ter vai ter o mesmo nome de linhas de colunas das nossas matrizes A e B. Então, nessa situação, a gente consegue fazer uma adição. E como seria essa adição? Ora, eu vou pegar o meu primeiro elemento da minha matriz, vou somar com o primeiro elemento da minha segunda matriz. Depois, eu vou pegar o meu outro elemento aqui, vou somar com o outro elemento, e a gente consegue, então, ter o nosso resultado aqui da adição das nossas matrizes. Se fosse subtração, seria a mesma coisa. Então, basta pegar cada elemento aqui, somar com o outro, e a gente vai ter como resultado aqui, resultado da soma aqui de duas matrizes. Tranquilo. É sempre possível somar matrizes? Não, eu já falei que não. Então, essas matrizes têm que ter a mesma dimensão. A tem que ter a mesma dimensão da matriz B. Ou seja, elas têm que ser da mesma ordem. E o mesmo vale para a subtração. Outra operação muito importante é a multiplicação por escalar. A multiplicação por escalar é quando a gente vai pegar um determinado valor, uma constante, que é o que a gente chama aqui de escalar, e vai multiplicar ela por uma matriz. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse menos 2, vai multiplicar por cada um desses elementos que a gente tem aqui dentro da matriz. Nesse caso aqui, olha só, sinal negativo com sinal negativo, dá sinal positivo. Então, aqui, menos 2 vezes menos 3, dá 2 vezes 3, corta sinal negativo com negativo, dá 6. Mas o que é que é? Vou pegar aqui esse valor e vou multiplicar por cada um desses elementos. Só para a gente saber o porquê que eu não coloquei um menos aqui. E a gente chega aqui no nosso resultado. Muito tranquilo fazer essa multiplicação aqui por escalar. Multiplicação de matriz por matriz. Isso daqui a gente precisa ter uma tensão maior. Veja só, se eu tenho uma matriz A, e eu quero multiplicar ela por uma matriz B, eu tenho aqui M e N, como sendo o número de linhas e o número de colunas da nossa matriz A, o I e o P como sendo o nosso número de linhas e colunas da nossa matriz B, e a gente só vai conseguir multiplicar essas matrizes se e somente se o nosso número de colunas da nossa matriz A for igual ao nosso número de linhas da nossa matriz B. Se essa regra for obedecida, a gente vai conseguir fazer a multiplicação de matrizes. Caso contrário, isso não será possível. Então, veja só, eu tenho aqui essa matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, e tem essa outra matriz 2 por 2. Ora, meu número que eu tenho aqui, que é esse 2, que é o meu número de colunas, ele é igual ao meu número de linhas que eu tenho nessa segunda matriz. Então, a gente vai conseguir fazer a multiplicação. E como que a gente faz essa multiplicação? A gente vai multiplicando, cruzado. Por exemplo, eu pego esses dois primeiros elementos, 2 e 1, e vou multiplicar aqui pelas dois elementos que eu tenho na minha primeira coluna, que é 1 e 0. Então, 2 vezes 1, mais 1 vezes 0, a gente tem o primeiro elemento. Depois, eu vou fazer 2 vezes menos 1, mais 1 vezes 4. A gente vai ter esse outro elemento aqui. O que nós vamos fazer aqui na nossa terceira linha? Vou pegar 4 vezes 1, que multiplica 2 vezes 0, 4 vezes 1, mais 2 vezes 0, e aqui vai ser o quê? Vai ser 4 vezes menos 1, mais 2 vezes 4. E assim sucessivamente, a gente consegue preencher a nossa matriz. E o resultado que a gente vai ter vai ser sempre o número de linhas que a gente tem na matriz A, e o número de colunas que a gente tem na matriz B. Então, vou ter aqui 3 linhas e 2 colunas. E aqui é o nosso resultado. Então, pessoal, a álgebra de matrizes é bem importante a gente saber isso. Multiplicação de matriz é algo que a gente vai fazer constantemente. Uma observação muito importante. nem sempre que eu consigo fazer A vezes B, eu vou conseguir fazer B vezes A, né? Justamente por conta disso. O número de linhas, ou melhor, o número de colunas da minha primeira matriz tem que ser igual ao meu número de linhas da primeira matriz. Se eu fizer essa matriz B vezes a minha matriz A, já não daria certo, né? Porque eu teria aqui duas colunas, né? Dessa matriz e 3 linhas dessa daqui. Então, já não conseguiria fazer B vezes A, ok? E pode ser possível... Então, aqui, às vezes é possível a gente fazer A vezes B e B vezes A. Em algumas situações onde é possível a gente multiplicar A vezes B, né? E consegue multiplicar B vezes A, esses resultados podem ser diferentes. Ou seja, a gente vai ter matrizes, né? O produto, ele vai ser não comutativo. Em outras palavras, né? Em situações onde a gente consegue fazer A vezes B e B vezes A, o resultado dessas duas multiplicações, né? Podem ser diferentes, tudo bem? Então, pessoal, esses daqui são conceitos muito importantes para a álgebra de matrizes. Outras coisas muito importantes aqui também, né? Seria a inversa de matriz. Quando a gente falar da inversa de matriz mesmo, vamos pegar um raciocínio geral aqui para números, né? Scalares. Olha só. Se eu tenho aqui, por exemplo, 5 e eu multiplicar ele pelo inverso de 5, né? Ou seja, 1 sobre 5, isso daqui vai dar igual a 1, né? Da mesma forma que se eu pegar 1 dividido por 5, multiplicar por 5, vai dar igual a 1. Então, sempre quando a gente pega um determinado valor e multiplica pelo inverso desse mesmo valor, a gente vai ter como resultado o valor 1. E esse é o raciocínio que a gente utiliza para a gente chegar no inverso de uma matriz, né? Então, veja bem. Se eu tenho uma matriz, né, A, para eu saber qual é o inverso dessa matriz, eu preciso chegar em uma matriz B, que quando multiplicado com essa matriz A, vai nos dar uma matriz identidade, ok? Por exemplo, eu tenho essa matriz aqui, ó. E eu quero saber qual é o inverso dessa matriz. Para eu saber o inverso dessa matriz, né, qual é o inverso, eu tenho que chegar em uma outra matriz, que quando multiplicada por ela, vai dar aqui a 1 na diagonal principal e 0 fora da diagonal principal, ou seja, uma matriz identidade. Então, existem alguns algoritmos que a gente consegue utilizar para a gente chegar aqui, né, nessa nossa matriz, que seria o nosso inverso. E aqui, veja só, essa daqui é o inverso dessa matriz, porque se eu multiplicar essa matriz por essa matriz aqui, a gente vai conseguir chegar em uma matriz identidade. Nem sempre, pessoal, nós vamos conseguir chegar na inversa de uma matriz. Às vezes, tem matriz que não tem inversa, tudo bem? Nesse caso, né, a gente fala que a matriz, ela não é invertível, tudo bem? Então, é assim que a gente consegue achar a inversa de matrizes. Existem alguns algoritmos que a gente vai procurar uma matriz cujos elementos, quanto multiplicados, né, pela nossa matriz de interesse, vai dar a nossa matriz identidade. Então, pessoal, é isso. A gente já viu aqui hoje vários conceitos, notações, muitas coisas importantes aqui sobre matrizes. Vimos um pouquinho também sobre a álgebra de matrizes. Isso daqui é muito importante a gente conseguir entender isso. Uma vez, né, na próxima aula, a gente vai falar exclusivamente sobre a álgebra de matrizes, ok? Então, é isso, pessoal. Se inscreva no canal. Até a próxima aula. A próxima aula.